Já tem boa coordenação, tá certinho. Em cima do risquinho. Pronto. Aqui e aqui. O fundo. É, mas tem que fazer o redondinho, isso. Aí. Tô fazendo, ó, ó. Bonitinho, sem chacoalhar. Aqui, ó. Nessa aqui no começo. Porque lá é o último. Não, ó. Redondinho, não é assim. É porque eu atrapalho. Ó, acabou a lição depois. Depois eu tenho que contar aqui no negócio. Agora você escreve aqui, ó. Maria Clara. M primeiro? M primeiro. O A. O R. Como que faz? O I. O I. Como que faz? O A de novo. O C. Como faz C? Assim, ó. Deixa eu fazer tudo. C, L, A, R e A de novo. Quanto A tem o seu nome, hein? Vai lá. 1, 2, 2, A. O seu nome. Pronto. C. Não, aqui, ó. Maria Clara. Como faz o seu nome? C, C, L, O, A, R, FU. Isso, 2R, um monte de A e o A de novo. Nossa, agora é só pintar. Ficou lindo. Parabéns. Parabéns. Primeira lição, dia 11 de março de 2017.